Estou ouvindo, André. Muito bom, senador. Bom dia a você. Um abração a você também. Obrigado, senador. Aproveitar para lhe fazer uma pergunta. O senhor que está falando aí no Menopoa, evento da Associação Comercial de Porto Alegre. O senhor está lá em Brasília e tem acompanhado o vai e vem de declarações da Presidência da República. Eu queria saber o quanto o entorno do Presidente da República, seus filhos, as brigas eventuais com alguns ministros, têm atrapalhado questões importantes para o país, como é o caso das reformas, senador Heinz. André, é lamentável. Não deveria acontecer. Mas eu acho que esses tititizem... Primeiro, cumprimentar você e o César e a própria bandeirantes da família Saad. É muito importante o papel que vocês desempenham hoje no jornalismo e na comunicação no Brasil. Parabéns, então, à família Saad. Parabéns à Rede Bandeirantes como um todo e o seu programa. Esses tititizem que a gente está vendo, eu acho que são superáveis. Haja visto o resultado que nós já tivemos na votação da reforma da Previdência na CCJ. Aquele placar de quase 50 votos a 18, acho que foi 48 a 18, retrata o que será especificamente na Comissão Especial e depois no Plenário da Câmara e não será diferente do Plenário do Cenário. É lamentável. Se não existisse, seria melhor. Mas o que eu vejo é o seguinte. O governo Bolsonaro tem rumo, tem direção e as coisas estão acontecendo para o bem do Brasil. Tantas coisas que eu acompanho, eu que já tenho 20 anos de Brasília, fiz cinco mandatos como deputado federal, estou no meu primeiro mandato agora como senador da República, e a gente está vendo que é um governo diferente. Quem acompanhou cinco inícios de governo, do Fernando Henrique, do Lula por duas vezes, e da Dilma, e depois do próprio Michel Temer, hoje o governo Bolsonaro é totalmente diferente dos cinco governos que passaram para trás. Então é um governo com direção, com foco, as pessoas que estão no governo hoje, os ministros que estão acompanhando os cargos do governo, em diversas áreas, é ligado diretamente à iniciativa privada, fazendo com que esse país ande para frente. Então serão superadas sem soma de dúvidas. Obrigado, obrigado senador Luiz Carlos Reins, que segue lá na Associação Comercial de Porto Alegre, em mais uma edição do Menopul. Legenda Adriana Zanotto